Salve galera! E aí rapaziada, ó! A gente trouxe um vídeo que todo mundo tava pedindo e tava esperando, né? Porque sabia que a gente ia trazer um vídeo desse, né? Tá aqui a moto do Mike, né? Graças a Deus aí deu tudo certo. Motos finalizadas, amanhã a gente vai estar levando a moto lá em Londrina. Se não mandar ela voltar pra trás, é contra o coronavírus, né? A gente tá lá amanhã. Então a gente, antes de deixar a moto lá pra ele, a gente trouxe o valor do projeto, desse projeto, dessa moto. A gente vai passar o valor do que foi feito, das peças que foram usadas e escape, carburador. Ah, esqueceu de pôr uma coisa aqui. Relação. É. Deixa eu ver um pouquinho, relações. 20 e 20. Ainda fez uma relaçãozinha aqui, ó. Ah, o peão, o peão eu vou dar de brinque. Só coroa mesmo. Só coroa, né? Coroa feia. É. É, dois peão tem pôr. Coroa 25. Cobra dois peão, bicho. Coroa 25, dente. Tipo assim, galera, às vezes o preço aqui tava diferente, o preço foi tudo feito aqui. Então gastou energia, gastou um monte de obra. Bicho, mano, agora é sete horas da noite, o trefão tocando. Ih, raio. Tem gente querendo comprar. Tô louco, mano. Galera, sem maldade, mano. Tem um celular aí, ó. Olha aqui agora, ó. Eu tô mentindo, ó. Sete e quatro, ó. Sete e quatro da noite. Trefão tocando, ó. A hora dezessete ainda. Então a gente vai ter que melhorar, né, galera? A gente trabalha só até assim. Se eu tô mal, já não tinha aqui. Senta aí, ó. Se você é no canal, deixa o like e bora com o vídeo aí, ó. Não, eu tô pedindo a minha barba aqui pra ter mudado. Deixa eu ver se eu gravar aqui, que eu não sei, né, mano? Vamos dar um três pé aqui, mano. Tá no três pé? É, três carinho, ó. Três pé, mano. Então vai. Vamos começar aí, ó. Pra quem? Não, mas peraí. Porque vai ter cara que vai assistir o vídeo aí e nem sabe. Nem tem sabendo da moto. Pra quem tá chegando agora... Mas acho que você tá atrapalhando aí, ó. Mano, você vai aqui. Deixa da moto. Deixa assim. Só pra mostrar aqui, ó. Não, eu quero de força. Rapaziada, ó. Não, não vira não. Ó, a moto tá aqui. É... O cara tá tudo, mano. A moto... A moto... A moto tá... A moto tá quente, mano. A moto tá quente, mano. Eu botei pra desligou, né? Vai. A moto tá gelado. É. E o motor tá quente. Ó. Era um motor de estrada. Motor, ó, pra ser de estrada. Não tá pra sentar no chão. Não, eu tinha que ficar aqui mesmo. Mas tá bom. Pra ficar gostoso. Era um motor de estrada, viu, rapaziada? O que a gente fez? Montamos a parte de cima de 150. Aí, todo mundo... Uns, 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 uns criticou. Mas por quê? Se a 150 é 150 cilindrada e a estrada é 200, é melhor. Responde pra galera. E por que que nós colocamos a parte de cima de 150 e não usou de estrada? Num motorzão desse. Por quê? Não esqueci, rapaz. Não esqueci, não. Não esqueci. Nesse caso aqui, o prisioneiro, né? Quem? O prisioneiro já é mais deslocado. Como é mais fácil de desenvolver. Também, ó. É um motor moderno. É um motor moderno. Balacinho enrolamentado. Balacinho enrolamentado. Ah, mas tem um balacinho enrolamentado pra estrada. Não aguenta. Não aguenta. Não presta. Não aguenta mesmo. A gente teria que deslocar. Montei no ML, sabe quanto que durou, não? Uma moto quarteirão. Mas nada, né? Durou muito cedo. Durou muito cedo. Ah, o motor do Mike durou na minha mão. Não quebrou hoje e não quebra mais. Rapaziada, o motor de estrada. O que a gente vai ter que fazer? Ia ter que deslocar prisioneiro. Deslocar o cilindro. Deslocar cabeçote. Deslocar... Eu deslocando tudo. A tampinha de valva lá, que é diferente dessa daqui. Então, o que a gente optou? Vamos usar a parte de 150, que a gente vai deslocar só embaixo. Porque já ia ter que mexer embaixo do que é jeito. E a gente não vai precisar mexer no cilindro nem no cabeçote. Então, saiu... É... Eu acho que o custo-benefício saiu... As coisas foram a mesma coisa, né? Porque... É, mas... É menos trânsito. É menos mão de obra. Menos mão de obra. E, igual eu falei, o cabeçote, pra mim, é um cabeçote melhor da estrada. Uhum. E o comando é melhor. A válvula é maior, ele não dá? Dá pra por bem mais válvula aqui. Mas a configuração foi usar essa válvula aqui mesmo. Não dá maior que o do... Então, rapaziada, é uma motor de estrada... Ah, mas peraí, mas... Ele patrocinou o escapamento pra tá fazendo propaganda? Ah, tá de salto pro Ganso aí. E o Ganso patrocinou a GRS. Mas a gente que vai colocar o valor do escapamento como se tivesse no prazo. É, o cara quer um orçamento. E a gente custou um patrocínio pra divulgar o Ganso. Mas vai ser no orçamento aqui. Então, é... Não tem no YouTube nenhum motor desse montando, mostrando, né? Verdade. Eu já vi. Tem alguns caras que já montou, né? Já. A maioria tá montando vareta. A gente montou de estrada. Por quê? Porque... Pra não fazer dinheiro trocar o motor. Já tem o documento da moto. Já tem o documento do motor. Tudo bonitinho. E foi um desafio pra nós também. Então, beleza. Vamos lá. O que a gente resolveu montar? 351 cilindrada. Pistão 80. Pino de 2. Não vira de CRF. Então, vai dar 80 por 70 de curso. Certo? E... A gente trocou o câmbio. Usou o câmbio da 2000. Não usou o câmbio de estrada. Aí teve gente também que falou que... Um sabe que o câmbio de 2000 é melhor. Um outro falou que não. O câmbio de estrada é melhor. O que você tem que falar? Então... Fala que o câmbio da estrada é melhor. Que o câmbio da 2000 é mais longa. É mais curto. Porque é tipo assim... Lógico, o câmbio da estrada é um pouco mais forte. Do que o da... Mais forte porque as engrenagens são mais largas. Só que o de Titã, ele... Ele se envolve mais. É gravativo, né? É bem mais preciso... Isso. O... O passo das engrenagens. Não é igual de estrada, que você enrola todas as marchas e vem com a palha. Chega mais 20. Ó... A vida volta pra trás. Parece que de quarta já pulou pra sexta. Então... Não, não... Resumo. O câmbio de estrada não presta. Câmbio de 2000. Tá. Já tá aqui na lista. Ué, você fez o embreagem preparado também? Ih, não colocou o embreagem. O embreagem. O embreagem. O embreagem. O embreagem. O embreagem. O embreagem vai de brinde, então. Vai de brinde, vai. O embreagem vai de brinde, ó. O embreagem agora, doutor. É, quem quiser perguntar agora, vai de brinde. O embreagem e o pião vai de brinde. O brinde. E a corrente também. E a corona, a corona. É... Então vai, rapaziada. Foi usinada a carcaça, deslocado o prisioneiro pra usar na... Na largura da 150 em original. É... Comando eixo bruto. A torre foi feita pro cabeçote, porque... Teve o deslocamento de... Teve o ângulo das válvulas modificado, né? Que as válvulas fez... Fez daqui, não. Não fez isso daqui. Pra afastar uma válvula da outra. Isso, exato. Pra não pegar uma válvula na outra. E... Teve o trampo de solda, né? Aqui... Dá mais ou menos... Quantas... Quantas de fronte que a gente soldou? Não é gente falando de cilindro? Vai dar... Uns 25 milímetros, mais ou menos? Não, vai dar uns 15 milímetros. Só isso? É. Porque o cilindro aí é um cilindro grande, né? Então a gente... Agora se você usou o cilindro normal, aí... Seria uns 20 e 2 milímetros. Tem uma opção de usar o cilindro Big Block, igual... O povo compra o Big Block aí e faz o encaminhamento. Mas aqui a gente fez os cilindros. Que é um cilindro encaminhado com alumínio. E a gente soldou uma franja nele pra ele aumentar. E a gente soldou uma franja na carcaça também. Tá? Soldou uma franja aqui na carcaça também pra ela... Aumentar. Então compensou aí da altura certa. O pistão, a gente usou o pistão de BMW S1000. Só que o pistão lá tava ruim, deu BOzinho. A gente usou o pistão 80 da KMP. Novo. Zero. Novo. Biela. A gente poderia ter usado a biela forjada? Sim, mas a gente não conseguiu não o patrocínio de biela. Então a gente usou a biela TXK reaberta. De estrada. De estrada. Reaberta pra... Pra 17. Pra 17. Boa, TXK. Boa. Cabeçote. Pino de 2, vila de CRF. 70 de curso. 70 de curso, 70 de pistão. Então vamos lá. Capurador de falco. Coroa. 25 dentes. A gente fez aqui a coroa. A gente comprou em dinâmica de máquina. E fez a coroa. E o escapamento, o GRS. Então vamos lá pra... Agora o que importa. Agora o que... Agora o que... Agora o que o filho chora, mas não vê. Rapaz. Vocês acham de o quê? Quem tem cartão de crédito aí... Quem vai lá fazer o empréstimo no banco... Merda, vai pra ver os empréstimos. Consórcio. Tem que fazer os consórcios. Tem que fazer os consórcios. Aqui dá pra mostrar o que não. Ah, eu vou entender. É o que vai lá. Mas é boa essa guris sofre de novo? Ah, você bateu a mão lá. O PC ligou aqui. O PC ligou aqui que tá fazendo barulho, mano. Parece que tem uma ventoinha ligando aqui. Qual a turbina da relação? E o gravador tá gravando ali? Será? Eu acho que tá. Vê lá. O computador aqui é tão fuçado. Que não é que liga, parece que tem um turbo. Ó, a placona de vídeo desse tamanho aqui, ó. Pra rodar o... As fotos dos livros. As fotos dos livros, os vídeos. Me divida pra ficar com o celular. Tá gravando, filho. A PC não tá gravando. A bateria tá bombando. Então vamos começar. A gente vai fazer dois orçamentinhos. Um orçamento que a Biela forjada e o Piscão de BM. E o orçamento da Biela e o Piscão que tá aqui. Depois a gente desconta do Piscão, o KMT e a Biela. Então vamos lá, galera. O escape que o operador já colocou aí. Sem colocar conferência. Já coloquei. Tem que pôr nos dois. Hã? Não, tem que pôr. Não, não coloquei aqui no papel, não. Deixa eu colocar aqui. O escape... Ó, tá vivo. Tá querendo andar, né, capeta? Ó, e o escape... Esse daqui é artesanal. Não é artesanal pro pessoal, é um normal. É, eu vou fazer o peixe aqui. Eu vou fazer o peixe aqui. Eu faço o peixe com os dois, ó. Então escape. Esse escape aqui. E... Eu quero comer essa mão. Carburador. Eu conheço que eu não passava na pista. E aqui o escape normal. Você demorou. Beleza, vamos daqui. Então vamos lá, galera. Então vai, agora é a hora. Pistão... E todos os outros testes aqui, vocês podem entrar no Mercado Livre aí. Onde vocês quiserem pesquisar. Porque pode ser que o toque tá um pouquinho mais caro. Às vezes é um pouco mais barato. Mas não vai tá muito fora do preço. Mas, vem, 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 vem. Vamos deixar pro próximo vídeo. Tá doido, mano. O negócio da rua. Pô, mano. Cadê, velho? Pô, esse cara. Pistão BMW. Que é o pistão original do BMW usado, tá, galera? É pistão usado. Que se for pistão novo, que eu faço. Vai pagar uns 10 mil só no pistão. 500. Pode entrar no Mercado Livre aí. 500 e uma pistão de BMW. Certo. 500. Numa biela fersa. Pino 17. Ele perdoou, né? Ele perdoou sim. Ele perdoou sim. Vai chorar, rapaz. Ai, eu não perdoe. Mano. Biela fersa, piso 17. Mas não tá com biela fersa. Mas não tá com biela fersa. Mas não vai fazer isso. Depois a gente desconto pela biela aqui. Eu não vendei, mano. Foi a cadeira, mano. Eu não vendei a cadeira. Eu vendei, não. Vamos lá. Vai, bora. 700 com biela. Ai, eu não ia ver essas coisas. Pode entrar no meu amigo e pesquisar aí. Pino de 2020. 150 reais. Olha, alguma coisa baratinha. Nossa. É, pô, mano. Vira brequim de CRF. 350 reais. Galera, é tudo peça nova, tá? Somente o pistão da PN. Que é usado. Mas elas estão tão. Cabeçote de 150. Cocovira. 350. Vocês podem somar aí também. O cabeçote de 150, rapaziada. É, eu coloquei aqui 2 mil reais, tá? Que é a sorte do preço do cabeçote. Valvulado é o quê? A gente tá usando o valvulado 40, 34. 40, 30 e... Agora não é mais de cabeça. Vai, ó. Você quer que tenha, hein? Cabeçote tudo feito. As valvulonas. Tudo válvula. Isso. Tá incluído já. A torre. Tampa de válvula. Os balancinhos. Tudo da torre. Vai ser diferente. Coletor. Coletor aberto. Então é 2 mil reais, galera. Essa... O cabeçote aqui, ó. Com tudo. Pronto. O cabeçote com tudo. 2 mil reais, certo? Aí o comando éixo bruto. É um comando top. Um comando especial feito pra esse motor. Esse comando aqui, só o Mike tem. Não vai ter esse comando aqui. Pode ter alguém que fez um parecido? Pode ter. Mas cópia não tem. Então 300 do comando. Pra pegar na partida. Cilindro foi feito pelo agente. A gente colocou aqui um cilindro big block. Tipo assim, o cilindro que é? Porque é um big block, né? Que é um cilindro grande. Cilindro. O cilindro. Solda. Encamizamento. E retífica. 800. 800 pilha. 800 pilha do cilindro. E com uma... Já tá com uma camisa de cromo também. Já filé. Nesses 800. A gente colocou a parte de corrente. Corrente de comando. A gente teve que fazer uma corrente de comando. E os guias. Deve adaptar os guias. Mais 150 reais. A gente usou também o câmbio da TITAM 2000. Vocês podem procurar aí. Câmbio na faixa de 200, 250, 300. 258. TITAM 2000, 99, 28, 27. Ah, para as varetas. Varetas. É... Pina... Vire... Tá. Vamos aqui. Vai pra... 28, 27. Agora a gente vai... A gente vai pra parte de... Saiu pra parte de motor. Beleza. Depois a gente vem pra mão de obra. A gente vai... Aqui, ó. Eu saí com uma... Ah, eu tinha uma vez que você falou de câmbio. Aí o cara vem... Eu venho com uma... Que é uma daqui... Quatro marchas, sabe? 25. Porque as marchas é tudo pra baixo. Vem uma aqui, mano. Ah, tem uns... Tipo assim, eu saía... Pum, quarta. Falei, mano... Meu Deus, eu saía... Pum, quarta. Falei, ah, cara, é possível, mano. Por que que eu saí com a moto? Olha o cara, mano. É igual o vice, cara. Aí eu falei, pra baixo. Minha mão bem. Aí você veio, ô, mano. Seu campo tá pro contrário. Mas não me arrastou na cara nova? Não sabe, né, mano? Vai. É... Escapamento. Esse escapamento aqui é o preço de venda. R$1.750. Esse é o artesanal. Artesanal. R$1.750. Carburador de falco. Esse aqui é um carburador paralelo, não. Carburador original. É... Na faixa aí de R$400. R$200, vocês acham no Mercado Livre também. A coroa ali, R$25, mas R$100, você tem que fazer a coroa dessa. Comprar ele, né? Estornear, refurar. É... Já com a parte de tornear cubo, tudo, montado. R$100. É... Carburador, escapo, coroa. Agora a gente vai pro desgasto de mão de obra. Teve... Quanto já deu já? Dá o igual já pra levar já. R$7,5 já. R$7,5 vai segurar, tem muita coisa aí. Tá barato, hein? Tá barato. Agora... Agora a gente vai, galera, na parte de... Eletrodo, da vareta de alumínio, né? A gente gastou 2kg, Calmei. É... 2kg de alumínio, deu R$80,00. É, porque aqui na cidade, aqui, a gente consegue comprar por R$40,00. R$40,00 de alumínio, 1kg. A gente gastou 2kg nesse motor aqui. Mais R$80,00. A gente teve que comprar uma chapa de alumínio pra fazer... Na verdade, a gente usou uma flange, mas... Aí usou uma flange, mas... É, R$120,00 a parte de... Tanto de chapa que a gente usou aqui. R$120,00. Agora mais... Quase apagou tudo, entendeu? Vai. Já dá o igual de novo pra quem não se for agora, né? R$7,600. R$7,600,00, né? É, que deu R$80,00 mais R$120,00, né? Não, levou a embreagem de fundo. Não, levou a embreagem de fundo. E o bicho. Nem coloquei a embreagem aqui. Aí, então vai, ó. Pistão, biela, vira, pino, câmbio, cabeçote, comando, cilindro, corrente, os guias, válido de alumínio, chapa de alumínio, mão de obra. Mão de obra, galera, R$2,800,00. Calma aí. O que é R$2,800? A solda. Mão de obra solda. A usinagem. Acabamento, desmontagem do motor, porque o cara trouxe o motor, tirar do quadro, desmontar o motor, montagem do motor, aí vai, tá incluído o gás argônio, argônio, energia, que a gente gastou energia, retífica, porque teve que brunir, teve que gastar a hora do torno, gastou energia, e a hora do funcionário. E teve um trampo aqui, que nós fizemos aqui também, que não falou aí, que foi na parte elétrica, né? Que foi adaptado o CD de 150. Ah, não, isso aí é que nós fizemos. É, mas isso aí é o motor, nós fizemos o motor, nós fizemos o 150 para ele. Ele levou o pesado. Ele levou o pesado, mas a gente não vai deixar o... Nós adaptou uma parte elétrica de 150, para ele não arrebentar tudo. Para ele não arrebentar tudo, aí. Então, mais dois 800. Quanto é isso? É, mandou. Quanto? Nossa senhora. Redondo, redondo. Dois palos e meio. Burkitts? É, é. Se tivesse combinado com a dar dois e meio, eu não vou falar. Dois e meio, eu não vou falar. Dois e meio. Dois e meio. Dois e meio. Não é, é desconto. Não, estou to com medo. Apareceado, ó. É oito palos e desconto. Para quem quer saber quanto gasta o projeto, quanto foi o projeto do Mike. Ainda bem que ele é um youtuber famoso e tem dinheiro, galera. Porque, ó. Coisa pouca. Dez palos e meio, tá? Dez e meio. Vocês acham, né, negurinha aqui. É, quanto fica para montar uma torneia? Três conto? Hum. Ah, não. Nós vamos descontar aqui. Eu pergunto. Descontar essas daqui. Ela está falando com a biela. Forjada. Forjada. E a opção de BM. Mas não está a opção de BM, é biela forjada. Então, a gente vai descontar, ó. Eu coloquei o pistão aqui. Oitenta e meio de KMP. Duzentos reais. E a biela TXK reaberta por duzentos reais. E o escape sem ser o artesanal. Por novecentos e oitenta reais. Então, a gente vai tirar aqui. Lembrando, ó. Dez e meio para montar a gente que está aqui. E para montar a biela forjada em opção de BM. Agora, vamos tirar. Agora vai ser o que gastou aqui mesmo. Realmente. O que gastou aqui. Então, para descontar. O espaço vai tirar trezentos. Que é a diferença dos quinhentos para duzentos. É nada. Não. O escape não é artesanal. Também. É o escape vai pesar não. Então, o escape vai continuar. Tira aí mais quinhentos. Do que? Que é esse que eu vou... É da biela. A biela é setecentos. E aqui foi duzentos. Então. Eu tramo de abrir tudo. É isso que é isso? Dá o igual aí. Vamos lá. Nove setecentos. É. Então, esse é o projeto. Olha aí o salário. Nove setecentos. Rapaziada. Tá vendo? Nove setecentos. É o projeto que tá aqui. Vamos lá. Aí você fala. Mas eu não quero esse escapeamento aqui. Eu quero o normal. Aí você vai bater mais aí. Calma aí. Mais. Tira mais oitocentos conto. Tira mais oitocentos conto aí. Oito e novecentos. Oito e novecentos. Sem o esquema para o artesanal. Então. Tipo assim. O cara ligar aqui amanhã. Ah. Eu vi o seu orçamento lá. Eu tenho um motor de estrada aqui. Eu quero montar. Tá aqui o orçamento. Oito e novecentos. Se você quiser. Que as peças que o meu falou. Agora se o cara falar. Não. Mas eu tenho o carburador. Eu tenho o escapamento. Aí vocês. Tira aí. Essas vai batendo. E tira aí. Mas. Já do cara chegar com. Com coisa ruim também. Que não dá. Ou fazer um carburador zero. É. Não é só fazer um carburador. Para ele se pegar. Se fudendo aqui. Aí outra coisa. Dois oitocentos. Já tá. Incluído a regulagem tudo. Passar com álcool. É certo. Ó. É dois pau e seis. Só a regulagem. O resto é. Se for ver. Não é caro. Manu. Ô. Se for ver. Dois. Não entendi nada. Se for ver. Dois oitocentos. Não é caro. Não é caro. Dois oitocentos. Manu. Pra fazer tudo. Manu. É solda. Energia. E a fiova. Tudo. Você é louco. Pô. Quantas vezes. Eu peguei. É que. É que. Pegou esse projeto. Pra fazer. Tipo assim. Mas no caso. Se o cliente. Já vai ter que fazer. Um horário de serviço. Então. Às vezes. O prazo. Vai ser um pouco mais longo. A gente. Pensa. Mota. De quinze dias. Rapaziada. Porque a gente vai fazer. Dentro de horário de serviço. Se o Cauê. For. Ficar depois do horário. Vou ter que pagar a hora extra. Aí. Os dois. 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 Aí. Vocês vão tomar o do Mike. De graça. Então. Vocês vão pagar a hora extra. Paguei. Eu combinei um negócio com ele. Paguei. Tira. Ah. Olha o morso dele aqui. Paguei. Morso. Achei. Fiz. Salário. Esse mês. Foi pra sete. Ah. Boa. Sete. E tem um vídeo que eu fiz lá. Que o galera. Ficou pra lá comigo lá. Tem um vídeo que eu fiz lá. Vamos ver lá também. Tem um vídeo que eu fiz lá. Vamos gravar pra vocês. O celular é top. Vixe. Vídeo aí. De novo. O que a galera gosta. Que eu falei. Que eu falei lá galera. Os motores são das minhas mãos. Todo mundo falou lá. Mas você montou o motor sozinho. Então. Não. É tipo assim. É que não tá. Todo mundo foi embora. Mas já tá aqui. Depois do horário. Porque elas são uma luta da noite. Já passa. 7B. Então a equipe foi. Eu. Você. Aí teve meu pai. Que foi. Fez a retícula. Teve. Quem já tinha o motor. Lando pra pintar. Eu. Você que já tinha o motor. Eu neguinho. O Lê. Ele ajudou. O que era o Lê. Ajudou na pintura. Tinha 5 camadas de tinta no motor. É. 5 pessoas. É. Passou fogo. É. Removedor. Removedor. O Lê ajudou pintar. Que era o Lantoni. Participou um pouco. O Dani foi o que desmontou. E quebrou o alerta do motor original. O Dani ajudou a desmontar o motor. Ajudou a colocar no quadro. Então a equipe aí foi praticamente de todo mundo da oficina. Que colocou a mão na massa. Querendo ou não. Mas querendo ou não. Que teve parte do projeto mesmo assim. Foi nós três. Teve parte. Que eu mesmo ajudei a dar a volta. Ah. Eu não peguei nada. Foi porque eu teve um. Um filho da. Falei uma horrível. Fica molesta aí. Fica molesta. Fica molesta. Fica. Eu não dei conta nem. Fica o motor no quadro. Falei que eu fiz tudo no motor sozinho. Eu nem o momento falei que o motor sozinho. Tipo assim. Mas não é pensando desse jeito. É. Você é que fez sozinho. É. Mas tipo assim. É os caras que tudo. Tudo o que aconteceu aqui. O que tá acontecendo. É. Parte de você. Parece que não tivesse sido. Não tinha acontecido nada. Quem que é o dono do carro? É eu? Quem que negociou pra buscar a moto, Michael? Foi eu. Então quer dizer. Eu falei. Saiu das minhas mãos. Tipo. Eu devia ter falado. Saiu de dentro da minha oficina. Eu devia ter falado. Porque eu também não me coloquei. Bem nas palavras aí. É que tipo assim. Isso é verdade. O brasileiro é ignorante. Então ó. É. Teve trampo pra caramba aqui. Rapaz. O cara falou. Eu coloquei. Não consigo colocar o motor no quadro. Mas rapaz. É que ninguém viu o sofrimento. Não é. O motor caiu. O motor caiu. Quase quebrei o dedo. E o trampo de passar. Isso aqui vocês acham que foi feito na fresa? Eu tenho ouvido. Claro. Foi feito no disco de. Como que é o disco lá? Disco freto, filho. Lixadeira. Disco freto, filho. Chegava em casa e fazia assim ó. Isso aí é a parede de alumínio. Será que eu xingava e deixava esse povo de lado. Dá uma vontade de ir rapaz do céu. Jogava esse motor no mato. Pegava outro motor e colocava aqui. Deu trampo, filho. Quantas vezes? Quantas vezes? Eu soldava e ia lá pro torno pra abrir a carcaça. Eu ia pegar a carcaça por cinco meses. Ah, cinco vezes eu ia pegar a carcaça, filho. Soldava. Ia pegar a carcaça. E voltava pra solda. Eu ia pegar a carcaça. Aí eu desbastava tudo gritinho. Aí o cara veio aqui. Deve ser enxergar um pouquinho aqui ó. Desbastava de novo. Aí desbastava de novo. Aí você ia pra montagem. Puta, faltou um motivo pra chegar aí em cima. Vamos soprar uma flor de dois aqui. Aí soldou. Desbastava de novo. Ah, ficou um pouquinho aqui ó. É... A porosidade aqui. Vai soldar de novo. Aí... Rapaz, de sério. Você não tem problema. Aí o cara vem falar que não sei que eu não vi nada. Que não, que rapaz. É que assistindo é uma coisa. Agora tem que ser aqui. O cara aqui presente é outra coisa aqui. E a regulagem do quebrador? Nós colocamos o quebrador aqui e não deu bom. Aquele de falco lá. Aff, mano. Que tava zoado. Então a gente colocou esse quebrador de falco. Zero, zero. Agora... Mano, não tem nenhum vídeo desse quebrador que tá aqui agora. Dá pra fazer agora. Vamos dar uma ligadinha de agora pra ver. Olha, dentro do quarto ligado. Cuidado, eles na mão pra sair correndo aqui. O motor tá quentinho. O motor tá quentinho. Vai ligar? Peraí, deixa eu ligar o... Deixa eu tirar o... A torneira tá fechada. Abre o torneira. Esse quebrador não vaza mais. Esse aqui é zero. Esse quebrador aqui é zero. Dá uma ligada nela aí. Vê se não tá engatada não, né? Não. Não tá filé. Só vai dar uma ligadinha do tank agora. Aí tá lasqueza. Mano, a moto alisa. Parece injetada a moto aqui. Arfeu também. Não é o arfeu? Não é o arfeu, né? Sai o arfeu do motor, tá lá. Tá bom, arfeu. Deixa eu ver. Coloca a mão. Arfeu, arfeu. Gelado. Gelado, mano. Da hora, velho. Aí, galera, ó. Aqui, olha. Aqui já dá pra escutar mais o barulho do motor trabalhando, né? Ó, o que esse motor foi. Vamos arrumar. Tá frio ainda, cara. Tá meio frio a moto. Tá saindo lá. Tá saindo lá. Não é a mesa. Tá, hein? Hã? Pô, esse aqui é lente de gasolina, mano. Ó, aparece a moto impressal aqui. É lente de gasolina, amor. Mano, não é isso aqui? Pô, deixa eu ver. Ah! E amanhã vai taragondrina, rapaziada. Vai, ó. Dá pra subir. Pô, rapaziada. Pô, rapaziada. Piedra, mano. Dá pra subir. Piedra, mano. Dá pra subir.